Agora entrevista exclusiva com ele, Antônio Fagundes, ele vai falar sobre a sua relação com a Globo, afinal, ele está, não está, tem contrato, sente saudade, se não está, ele volta para a emissora? Sente falta de um contrato fixo, como você tinha com a Globo, ou você está mais livre agora para fazer tudo o que você deseja? Mas antes disso, vamos falar de uma grande paixão na vida desse ator, o teatro. Que honra para o TV Fama conversar com você, Fagundes. Prazer, vocês sempre presentes nos movimentos culturais, aí gosto de ver, muito obrigado. Isso é uma das suas causas, né? Abrir o teatro para todo mundo, deixar que o teatro não fire aquela coisa eletista, né? A gente gosta que o público participe de tudo, então a gente faz a visita aos bastidores, bate-papo com a plateia depois do espetáculo. E o próprio espetáculo, que o público ri bastante, então é gostoso isso. Baixa Terapia, já assistiram mais de 300 mil pessoas. Você tem, claro, família participando contigo, o Bruninho não está nessa temporada, mas você está com a sua ex, com a sua atual esposa, uma querida também, talentosíssima. Como é trabalhar com a ex atual? Bom, quando se dá bem é gostoso, né? E a gente está se dando muito bem já há muito tempo, então está sendo muito bom, sempre bom, sempre gostoso. Que ótimo! Agora a gente sente falta de você nas novelas. Eu sei que você vai voltar agora com a TV Cultura, vai estar com um projeto maravilhoso, Independência, mas a gente sente falta de você na novela e você não sente falta também? Então, eu fiz a TV Cultura e agora vamos ver, vamos fazer, tem muitos projetos para o ano que vem, vamos ver. Você saiu da Globo e deixou uma saudade, só para a gente finalizar aqui, mas você sente falta de um contrato fixo como você tinha com a Globo ou você está mais livre agora para fazer tudo o que você deseja? Eu não posso dizer que eu nunca estive livre na Globo, porque eu sempre tive uma liberdade muito grande lá dentro, tanto que nesses 44 anos que eu fiquei lá, eu nunca parei de fazer teatro, eles sempre respeitaram os meus horários de teatro, então eu não posso dizer que eu estou livre agora, porque eu sempre fui e sempre foi muito bom e uma relação sempre muito boa com a Globo. É que as coisas estão mudando mesmo para todo mundo, então a gente tem que se adaptar a isso e vai ser um prazer, de repente, se trabalhar em outras emissoras, outras produtoras, vai ser tão gostoso quanto foram esses anos todos na Globo. E aí